A fulminha subiu, o cérebro subiu, mas estava aqui na mesa. O que é a mosca? Queres subir para aí, só para aí, para cima? Para quem? Sás com medo. Não, estás com medo. Não, não, não vai se levar aí. Ele abriu nada a boca. Respetáculo. Sobe ali para cima. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O que é isso?